Boa noite gente, eu me chamo Teste Eu quero te convidar pra abrir a sua bíblia em Gênesis capítulo 4 Gênesis 4, versículos de 1 a 16 Uma das cenas mais bonitas da vida, sim, que me encanta É quando a gente vai tentar levar uma criança a aprender a andar, né? E quem é pai, mãe, passou por isso, sabe o que eu vou dizer Que quando ela começa a dar os primeiros passos, assim, na caminhada E ela vai naquela experiência de cair Porque ainda tá um tanto que desequilibrada É quando ela cai A primeira coisa que ela faz é tentar procurar onde tá o pai e a mãe E ela começa a estender aquela mãozinha curtinha, assim Como quem tá dizendo, me levanta de novo Me ajuda aqui, eu quero caminhar, mas eu preciso de ajuda Eu acho que a experiência da vida com Deus Ela precisa continuar sendo a experiência de uma criança De que nós, nessa jornada, caímos, né? Levantamos, caímos, levantamos, caímos Mas parece que com o passar do tempo a gente vai se tornando mais independente E a gente também vai se tornando mais orgulhoso E essa canção, ela é uma oração que demanda humildade no coração Demanda dizer Senhor Como aquela criança, né? Eu preciso de ti Eu preciso de ti Tem mais de 20 anos que eu vivo a experiência de pregar O evangelho todas as vezes E isso em qualquer lugar que eu estiver A minha oração sempre é Quando eu tô esperando pra subir Senhor Me dá a tua mão e vai na minha frente Porque eu preciso de ti E à medida que a maturidade vai chegando na vida da gente Essa consciência vai ficando mais forte, sabia? De que na verdade, ao invés de eu precisar menos de Deus Eu preciso mais dele Porque os 45 anos de vida que eu tenho já foi suficiente pra me mostrar como eu preciso dele E como ser ele, eu sou capaz de fazer as piores coisas da minha vida Então eu quero olhar pra você hoje, pra história de Caim Porque o que a gente vai ver é um homem que Que precisava ter clamado como uma criança a um pai por ajuda Porque quando Deus entra na história dele Ele recusando-se a aceitar o que ele estava querendo dar pra Deus Ao invés de ele se arrepender Ao invés de ele clamar por ajuda e socorro Ele decide andar obstinado o caminho que ele escolheu E eu quero chamar o tema da mensagem de hoje De assuntos mal resolvidos com os nãos de Deus Vou repetir Assuntos maus, mal resolvidos com os nãos de Deus Então eu convido você pra leitura de Gênesis 4, 1 a 16 E nós vamos meditar nessa passagem Diz assim Adão teve relações com Eva, sua mulher E ela engravidou e deu à luz Caim Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem Na verdade, esse é o significado do nome Caim Com o auxílio de Deus tive um filho homem Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas E Caim agricultou Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas Das primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim e sua oferta Por isso Caim se enfureceu E o seu rosto se transtornou O Senhor disse a Caim Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta Ele deseja conquistá-lo Mas você deve o quê? Dominá-lo Disse, porém, Caim a seu irmão Abel Vamos para o campo Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel E o matou Então o Senhor respondeu a Caim Ou perguntou a Caim Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor O que você fez? Escute Da terra o sangue do seu irmão está clamando Agora amaldiçoado é você pela terra Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão Quando você cultivar a terra Esta não dará a você mais da sua força Você será um fugitivo errante pelo mundo Disse Caim ao Senhor Meu castigo é maior do que eu posso suportar Hoje me expulsas desta terra E terei que me esconder da tua face Serei um fugitivo errante pelo mundo E qualquer que me encontrar Me matará Mas o Senhor lhe respondeu Não será assim Se alguém matar Caim Sofrerá sete vezes a vingança E o Senhor colocou em Caim um sinal Para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse Então Caim afastou-se da presença do Senhor E foi viver na terra de Nod A leste do Éden Gênesis 4, de 1 a 16 Quero convidar você a orar mais uma vez E se puder deixar sua Bíblia aí nessa passagem Para a gente ir olhando e investigando juntos Pai querido Nós podemos sentir a presença do teu Espírito aqui nesse lugar Mais do que sentimentos Nós temos convicção disso Porque a tua palavra garante isso Que quando nos reunimos em torno do nome Que é sobre todo o nome O nome de Jesus Em duas ou três pessoas Ali o Senhor estaria Portanto Pai As nossas emoções não Não são apenas o que nós Ó Deus Tomamos agora para declarar isso em fé Nós cremos pela tua palavra Que tu estás aqui nesse lugar E ó Deus Porque tu estás também Nada permanece do mesmo jeito Como creio nisso Senhor Por isso Pai amado Que a tua presença Que a glória da tua presença Encha esse lugar E encha nossos corações E encha nossas mentes E que toda a tentativa do mal Senhor De prevalecer aqui Ó Deus Tanto neste lugar Quanto nas nossas mentes Nas ideias Nos pensamentos agora Pela autoridade do nome de Jesus Seja repreendido E saia daqui Para que apenas Ó Pai A voz do teu Espírito Seja audível Em nossas mentes E em nossos corações Pai E o que eu suplico ao Senhor É que ó Deus Hoje haja aqui Salvação Que hoje haja aqui Libertação Que hoje haja aqui Senhor Arrependimento em fé Em Jesus Produzindo vida Que hoje haja aqui Nesse lugar Pai Quebrantamento espiritual Que hoje o Senhor Haja nesse lugar Pura Senhor Emocional Pura física Pura espiritual Que hoje haja aqui Nesse lugar Pai Um movimento Provocado apenas Pelo teu Espírito Tu já estás agindo Eu peço Que tu completes A tua obra É a minha oração Pai Humilde Sincera E absolutamente Pai Cheia de fé Em quem tu és E no que tu podes realizar Em nome de Jesus Amém 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 Do caráter Do caráter Do ser humano Eu diria Do caráter Dos nossos filhos Quantos aqui são pais Permita ver Talvez essa introdução Ela já vai nos ajudar De maneira mais específica Aos pais Mas Essa palavra É para todos nós Um dos aspectos Que eu sempre Estou repetindo E é uma convicção Minha e da Marta Como essencial Para a formação De adultos Saudáveis E nós temos Duas filhas É a importância Dos limites Que precisam Ser claramente Colocados Na vida Dos nossos filhos Você vai ser mãe Daqui a pouco Primeiro Deus abençoe você Linda missão O não É uma palavra Tão importante Para essa construção De caráter Na vida das pessoas Quanto É o sim Eu lembro De uma frase Marcante Que diz Ter uma atitude Otimista Positiva Para com a vida Não significa Dizer sempre sim A tudo E a todos Mas também Significa dizer não A tudo aquilo Que destrói E degenera Um caráter Você crê nisso? No contexto De Gênesis 4 Foi exatamente O que Deus fez Deus disse não Para Caim Porque a sua atitude Na oferta apresentada Não o agradou Não foi só a oferta Quando você olha Para o capítulo 4 Versículo 4 e 5 Você vai perceber Que Deus não aceitou Nem a atitude Do coração De Caim E nem A oferta Olha só o que diz lá Abel por sua vez Trouxe as partes gordas Das primeiras crias Do seu rebanho O Senhor aceitou Com a grada Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim E nem A sua oferta Por isso Caim se enfureceu E o seu rosto Se transtornou Nesse caso Deus está Dizendo não Para Caim E para a sua oferta Porque deseja Moldar o caráter De Caim Porque deseja Formar o seu interior Aquilo que ninguém via Mas só Deus via E meditando Nesse texto Queridos Reconheci Que A crise De Caim Diante dos Nãos De Deus É a mesma Nossa Na maioria das vezes Muitos de nós Por causa de nãos Que ele tem nos dado Ou que nos deu Temos seguido na vida Com assuntos inacabados Maus resolvidos Mal resolvidos Com Deus O que esse texto revela É que a dificuldade De Caim lidar Com aquele não de Deus Trouxe danos Terríveis E nós vamos ver isso Para a sua vida Em um destino De morte espiritual Quando a gente fala De morte espiritual A gente está falando De separação De Deus Uma separação Eterna De Deus Assim como Caim Querido Nossos filhos Podem ter vontades Que mascarem Motivações Nocivas E compete a nós Dizermos não Como Deus Disse para Caim Diante da sua Atitude Naquele dia da oferta Deus Deus olhou o coração E Deus Reprova E aí querido Os nossos filhos Podem até espernear Os nossos filhos Podem até chorar Os nossos filhos Podem até gritar E alguns deles Inclusive Se jogam no chão E fazem um certo Escândalo Conhece crianças assim? A Lailinha Da arte Da primeira vez Que elas se jogaram No chão Eu peguei uma varinhazinha Dei uma limpadinha Nela E dei Uma varinha Caprichada A propósito Deixa eu falar pra você A Bíblia não fala De bater em filho A Bíblia fala De corrigir filho Não é espancar filho Não é bater Por isso que Nenhum termo Que você deve usar É eu bati no meu filho hoje Não, eu corrigi Eu disciplinei Agora deixa eu te dizer Que você não disciplina com mão Mão você dá carinho Mão você Abraça Você usa pra Amar Você também não usa chinelo Não usa cinturão Não usa nada Você pega só uma varinha Porque a Bíblia diz Que você deve disciplinar O seu filho com a vara E eu lembro de uma cena Me permita só esse parênteses Quando a Laila Tinha quantos anos? Cinco, quatro anos Estávamos na casa dos avós E a Lailinha Desobedeceu a gente Na frente dos avós E nós então falamos Pra ela Que íamos Pra ela ir pro quarto Que nós íamos corrigi-la E Ela foi lá E E ao invés de ficar no quarto Ela pegou uma varinha E trouxe pra mim Pra Martinha Como quem dizia assim Faz logo de vez Que eu quero espiar Minha culpa E ela trouxe a varinha E na hora que o meu Meu pai Meu sogro Ele viu a varinha Na mão da Laila Ela tomou E disse De jeito nenhum Porque neto meu Não vai apanhar nunca de vara E a Laila saiu correndo E foi lá no quarto E pegou a Bíblia dela E ela trouxe a Bíblia E mostrou pro avô Onde estava marcado Na Bíblia dela Ela tinha quatro anos O pai que ama Corrige o seu filho com vara E deu pro avô ler E quando o avô ler Leu A vara estava toda quebrada Mas ele devolveu pra ela E realmente ele chamou a minha Marta Pediu desculpas E disse Nunca mais eu farei isso E a gente tem tentado Amar as nossas filhas Numa dimensão que Que os limites façam parte Dessa história O que a gente tem visto Na sociedade hoje Infelizmente São pais Que inverteram o processo Pais que Me permita dizer isso Com todo amor a você E todo respeito Mas a nossa geração De pais e mães hoje São homens e mulheres Inacabados Incompletos No amor Porque a geração Dos seus pais A maioria se divorciou Então os pais Hoje Eles Põem filho no mundo E ao invés de Trabalhar No coração do filho Amando-os E eu sempre digo isso Ame o seu filho Sem medida Não economize amor Nós amamos A Laila Radassa Derramamos Porque nunca é demais Amar Amém gente O problema nunca é O amor em excesso O problema é quando Você só ama E você não dá limite Como é Manifestação de amor também E os pais Porque hoje são incompletos Eles tem medo De disciplinar E coisir os filhos Porque tem medo De não serem amados Pelos filhos Então escuta Pai e mãe Você Não recebeu um filho No mundo Para ele amar você Mas para você amá-lo O que ele tem que dar A você é respeito Mesmo porque uma criança De dois, três, cinco, dez, quatorze, quinze Nem sabe o que é amor Você tem trinta e quarenta E está descobrindo o que é amor Na verdade hoje É ou não é Como é que você pode esperar Amor de alguém Que nem sabe o que é amor Você tem que esperar Do seu filho É respeito e nada mais E você que foi colocado Na vida dele Para amá-lo E para amá-la Amém igreja Está entendendo O que Deus está falando E aí não interessa Como eu já disse Diz não Se o filho chorar Espernear Você vai continuar Dizendo não Porque o que você está trabalhando É a atitude do coração Que você está recusando Que cresça dentro dele Algo Que vai deformar O caráter dele O caráter dela O que está em questão aqui É que um pai que ama Deseja o melhor Para o seu filho e sua filha E ele vai corrigi-lo E corrigi-la E o não Faz parte disso Amém? Porém querido É engano pensar Que apenas as crianças E agora a gente amplia isso Além dos pais Que apenas as crianças Têm desejos errados Sonhos irresponsáveis E escolhas nocivas Não Muitos de nós Adultos Temos nossas tendências Eu diria que todos nós Nossas tendências perniciosas Nós temos nossas tendências imorais Nós temos sim amados Nossas tendências impuras Que são prejudiciais Para a nossa própria vida E para os outros E mais do que isso Muitas vezes Nós temos Nos entregado Deliberadamente A esses desejos Nos autodestruindo E nos afastando Totalmente da vida abundante Que Deus tem para nós A Bíblia fala sobre Essa luta E ela é diária Luta entre a carne Luta entre o espírito Ele vai dizer Que a sua carne Deseja Ardentemente Ser satisfeita Por outro lado Por outro lado O espírito santo Que habita em você Que habita em mim Ele deseja diariamente Produzir a vida de Deus Em nós Gerando fruto espiritual Por isso que Paulo Vai escrever lá Os Gálatas No capítulo 5 Ele diz o seguinte Por isso digo Vivam pelo espírito E de modo nenhum Vocês satisfarão Os desejos da carne Ou seja Ele está sendo muito claro Que existem Nós temos uma natureza Carnal Que independente De termos nos convertido A Cristo Ela existe E ela tem desejos E ela quer ser satisfeita E ele está dizendo A carne deseja O que é contrário Ao que? Ao espírito de Deus E o espírito de Deus Deseja o que é contrário A carne E eles estão em conflito Em guerra Constantemente De modo que vocês Não fazem O que desejam Aí ele vai dizer Mas se vocês são guiados Pelo espírito Vocês não estão Debaixo da lei Ou seja Desse pecado Dominando você Da escravidão Do pecado E aí no versículo 7 e 8 Do capítulo 6 De Gálatas Paulo ainda diz isso Não se deixe enganar De Deus Não se zomba Pois aquilo que o homem Semear Isso também ele Vai colher Ele diz Quem semeia Para carne Colhe o que? Destruição Ele está dizendo Se você Deixar Permitir Que os desejos Da sua carne Sejam satisfeitos Se você semear Na sua carne Você vai colher Destruição Na sua vida Como resultado Então ele vai Chamar a minha atenção E a sua Para dizer Mas se você Semear no espírito Para o espírito Que vive em você O espírito Do espírito Você colherá A vida Eterna E essa vida Eterna querido É a palavra Essa palavra É vida De qualidade Eterna É uma vida Que começa Aqui É uma vida Abundante Aqui Que Deus nos dá Que quando nós Escolhemos Andar pelo espírito Nós já começamos A viver Essa vida Abundante Nessa terra Amém Igreja Não é depois Que você Morreu No céu Não é aqui O céu Começa aqui Efésios capítulo 2 3 Ainda falando Sobre essa luta Sobre essa guerra Sobre os nossos Desejos Ele diz Anteriormente E aqui ele está Escrevendo Aos Efésios Aqueles que Se converteram Lá na cidade De Éfeso E lembrando que A cidade de Éfeso Era uma cidade Portuária Era uma cidade Absolutamente Tomada Pela prostituição Pela promiscuidade Era uma cidade Com muitas Orgias Com deuses Onde nós Onde era oferecido Aqueles deuses Aquelas deusas E eu e Marta Quando estivemos Na Turquia Fomos a Éfeso E fomos lá No lugar Onde era o templo Da deusa Artemis Onde se oferecia Culto sexual Aquela deusa E Paulo escrevendo Aos irmãos Lá de Éfeso Ele está dizendo Antigamente Lá Vocês também Viviam Entre eles Satisfazendo Os desejos Da carne Cara Vivendo as tuas Paixões sexuais Vivendo as tuas Loucuras E era todo tipo De loucura sexual Naquela cidade Era mulher Com mulher Homem Com homem Era incesto Era todo tipo De rolo Era adultério E o senhor Cara Antigamente Vocês viviam assim Agora ele vai dizer Agora não Agora vocês Não devem viver Mais segundo As vontades Da carne Os desejos E pensamentos Como outrora Vocês viviam E eram merecedores Da ira de Deus E é tão lindo Esse texto Se você continuar Lendo Éfeso Mas ele diz Mas Cristo Vos Vivificou Estando vós Mortos Antigamente Ele está dizendo Você estava morto Lá Vivendo as suas paixões Mas em Cristo Você recebeu o que? Vida E aqui querido Para mim está o cerne Do porquê brigamos com Deus E não aceitamos os seus nãos Primeiro porque desejamos A satisfação dos nossos desejos Desesperadamente Obstinadamente Porque não aceitamos Que a nossa vontade Seja tolida Seja limitada E aí exatamente Como crianças Quando desejam algo muito E recebem o não Nós também ficamos com Deus E você que tem filho Sabe As crianças ficam insistindo 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 É incrível Você diz para ele Não filho Não filho E aí ele volta Pai posso Pai Realmente é assim Essa semana Nós chamamos a Lailinha A Radassa Num momento muito especial E nós queríamos dizer Para elas algo muito importante A gente está dizendo Para a Laila a Radassa Nossa filha mais velha Tem 13 A Radassa tem 11 E a gente está dizendo Para ela Nós temos um elogio Para dizer para vocês Vocês estão amadurecendo Olha que interessante E as nossas filhas Imagina Ficaram toda faceira Papai e mamãe Dizendo que a gente está amadurecendo Deixa eu dizer Qual foi a base do elogio É que a gente percebeu Que o passar dos anos A Laila a Radassa Quando a gente dizia não Elas ficavam insistindo Pai Pai Mas pai Pode Pai Poxa pai E ficavam insistindo Assistindo Assistindo E a gente está dizendo A gente está percebendo A maturidade Porque agora Quando a gente diz Não para vocês Vocês dizem Tá bom papai Tá bom mamãe Deixa eu dizer para você Traz isso para o contexto espiritual A mesma transferência A medida que nós somos maduros espiritualmente Nós confiamos nós confiamos em Deus Nós confiamos em Deus E nós falamos com Deus algo Nós pedimos algo para Deus Nós buscamos Deus para algo E Deus diz não A nossa maturidade espiritual Nos leva a dizer Tá bom Deus Eu aceito Mas se você amado Tem insistido com Deus Sem entender ou não Você precisa amadurecer espiritualmente Você precisa entender O poder do não Na vida da gente A importância na construção Sua espiritualmente Eu creio querido Que há mais uma séria razão Por que brigamos com Deus E não aceitamos os seus nãos É porque somos ignorantes E limitados Para enxergar o futuro perfeito Que Deus planejou Não entendemos Ou cremos o suficiente Que os planos de Deus São maiores e melhores Para a nossa vida Então quando Deus diz o não Por que você não enxerga O que está por trás Por que você não enxerga Para onde Deus está te levando Por que o teu olhar Está para lá E Deus está dizendo não Por que Ele quer te levar para cá Como você não sabe O que é meu amado Você entra numa crise tremenda Com o não de Deus Na verdade para mim Nós não temos fé Por isso quanto mais Você conhecer a Deus Mais confiança nele Você terá E saberá aceitar o não de Deus Porque você confiará Que Ele o ama E está dizendo não Para protegê-lo Para formar o seu caráter Mas ouça Você não consegue aceitar A vontade Ou mesmo a opinião De alguém que você não confia Não é? É ou não é? Agora Quando Deus diz não Para nós E nós o conhecemos Nós vamos lidar melhor Com esse não Deus aceita A oferta de Abel Querido Porque Abel Teve confiança Fé E por isso Ele foi reconhecido Por Deus como justo Caim não Olha o texto de Hebreus 11 Pela fé Abel ofereceu a Deus Um sacrifício superior Ao de Caim Pela fé Ele foi reconhecido Como justo Quando Deus aprovou As suas ofertas Veja que Abel E suas ofertas Foram aprovadas Caim não Nem a atitude do seu coração E nem as suas ofertas 1 João Capítulo 3 Versículo 12 Diz assim Não sejamos como Caim Não de Deus Não de Deus E não apenas no sim Você nunca se decepciona Com Ele Porque Ele vai recompensar você Olha o texto Sem fé é impossível Agradar a Pois Quem dele se aproxima Então você está aqui Não é Você não busca Deus Aqui só Você busca Deus Na sua vida Dia a dia Quando você o busca Ele diz assim Você precisa crer Que Ele existe E que Ele Recompensa Aqueles que o buscam O que Ele está dizendo aqui É o seguinte Quando Deus falar não Para você Você tem que crer Que aquilo que Deus Está fazendo É melhor para a sua vida E se você buscá-lo A despeito do não Ou melhor A partir do não Inclusive Porque Ele disse não E você vai dizer Deus eu creio no teu não Que isso é melhor para mim A Bíblia diz que você vai receber dele o que? O que que diz o texto? Recompensa Você está percebendo aí? Você vai receber recompensa A Bíblia diz que quem anda pela fé Recebe recompensa Então entenda Deus diz não porque Ele vê a sua escolha Ele vê que ela trará maldição para a sua vida Ele diz não porque nos ama amados Hebreus 12 nos mostra que Deus diz Não nos disciplina Nos contraria Porque Ele nos ama Infelizmente como criança Nos colocamos muitas vezes Em rebeldia Em postura infantil Esperneamos com Deus E agimos consequentemente Exatamente como Caim E então não nos arrependemos Como Caim E seguimos em frente Obstinadamente Consequentemente Colhemos o mesmo que Caim colheu Então eu quero convidar você Querido hoje Para olhar para Caim E para o processo terrível Que desencadeou-se na vida dele Pelo fato de ele não ter lidado Cuidado com o não de Deus Qual é a minha oração? Muito mais do que desejo A nossa oração É que você que está Com assuntos mal resolvidos Com os não de Deus Hoje aqui Você decida tomar rumos opostos Ao que Caim tomou E possa colher como resultado Benção, viu? E não maldição O que podemos aprender Com o processo de Caim É que assuntos mal resolvidos Com os não de Deus Podem me levar a me enfurecer E me transtornar com ele E talvez assim Até o nosso semblante É afetado Já percebeu isso? Já se percebeu nisso? Ficamos transtornados Com o não de Deus A beleza se vai A alegria dá lugar A tristeza O ânimo é dominado Pelo desânimo A esperança É tomada pela amargura Caim representa Sabe o quê? Eu e você Diante dos não de Deus Não sabemos lidar com Deus Quando não acontece Como esperamos Não sabemos lidar com Deus Quando ele nos dá Ou não nos dá O que queremos Quando pedimos algo A Deus E ele diz não Não sabemos lidar com Deus Quando esperamos algo dele Ele faz Completamente diferente Ficamos contrariados com Deus Quando oramos pra ele E a sua resposta É simplesmente não Ao nosso pedido Eu quero lhe dizer Que não adianta Querido Ficarmos furiosos E transtornados com Deus Não adianta A propós Já ouviu aquela frase? São dois trabalhos Ficar e desficar Porque ele é Deus Ele é Deus Agora como pessoas maduras E aí eu creio Que nós estamos aqui Buscando maturidade em Deus Amém gente? Amém? Não queremos permanecer Como meninos Espirituais Como pessoas maduras E não crianças Você e eu Vamos precisar aprender A lidar com os não de Deus Antes que continuemos Na direção infeliz Que Caim tomou A minha pergunta É como está o seu coração Hoje com os não Que você tem recebido E de Deus Será que você está Transtornado hoje aqui Com Deus? Enfurecido com Ele? Sabe por que? Em segundo lugar Assuntos mal resolvidos Com os não de Deus Podem me levar Não apenas a ficar furioso Não apenas a ficar Endurecido Mas podem me levar A ignorar a voz dEle E abrir a porta Ao pecado Que deseja Me dominar Versículo 6 e 7 Olha só O texto mostra Que Deus procura Dialogar com Caim Gente Ele chega Para Caim E diz Caim Por que você está Furioso? Por que teu coração Está assim? Por que você está Agindo desse jeito? Ele busca Uma conversa Com Caim Deus ainda Vai arguir Caim Dando o caminho Da vitória Para ele Dizendo Caim Se você fizer o bem Você não será aceito Olha quanto amor De Deus Nessas palavras Mas o problema de Caim É que ele não sabia lidar Com os não de Deus Como muitos de nós Imaturo Vem então O aviso de Deus Se você não fizer o bem Saiba que estará Abrindo a porta Para o mal Entrar de vez Na sua vida E conquistá-lo Olha o texto na íntegra O senhor disse a Caim Por que estás furioso? Por que se transtornou O seu rosto? Se você fizer o bem Não será aceito Mas Se não fizer o mal Saiba que o pecado Ameaça a porta E ele deseja Conquistá-lo Mas cabe a você o que? Dominá-lo O que vejo aqui É o chamado amoroso de Deus Para Caim se arrepender Lutar contra o mal Deus está dizendo Caim Eu sei o que você fez Caim eu sei Porque você está assim Irado Indignado Depressivo Revoltado Indignado Eu sei Mas põe isso para fora Para mim Caim Libera Fala comigo E Deus conhece Tanto o coração De Caim Que o que Deus Estava dizendo É o seguinte Abre jogo para mim Porque se você Não falar tudo aqui Cara Você vai liberar Toda essa maldade Na direção do teu irmão Abel Deixa eu te falar Talvez você esteja aqui Precisando abrir o coração Para Deus E Deus te chamando Para uma conversa E perguntando E aí Por que você está assim? Abre para Deus Porque senão se vai projetar Isso tudo aí Na direção de alguém O que eu vejo Querido É que Deus Sabia que Caim Como eu e você Quando nos colocamos Para Deus Quando nós Não colocamos Para Deus A nossa indignação Nós abrimos a porta Para o mal Que está atrás Da porta E ele entra de vez Ele arrebenta Com a minha vida Deus está Chamando Caim Ao arrependimento Antes do pecado Dominar-lhe Querido Completamente E ele lançar Toda aquela emoção Errada Sobre o seu irmão Abel Se você está Mal resolvido Querido Com Deus Com o não de Deus E tem recusado Ouvir a voz dele Chamando você Para um diálogo De arrependimento Eu queria te chamar Para pensar Nessa noite Para parar Escuta O texto diz Que Deus avisa Para Caim Assim Ó Ei 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 Presta atenção Caim O pecado Está atrás da porta Ele está aí Se você Não se arrepender Se você Não vier lidar Com essa situação Cara Que eu estou Vendo no teu coração Ele vai entrar E ele vai arrebentar Com a tua vida Meu amado A figura É para que você Construa isso Na sua mente Imagina você Imagina você Chegando na sua casa E entrando E o teu coração Transtornado E Deus está Dizendo para você Vem cá Por que você está Furioso assim Vamos conversar Deixa eu te ajudar Deus está dizendo Cara Abre o jogo Porque logo Que você Em trás da porta O mal está lá O pecado está lá E ele quer te arrebentar Sabe como é que eu chamo isso? Amor de Deus Como ele nos ama gente Ele está dizendo Cara Eu não quero que você Arrebente a sua vida Abre o jogo Mas cabe a você o que? Dominá-lo E aí vem a terceira lição Que tiramos do processo De Caim É que quando assuntos Mal resolvidos Com os nãos de Deus Eles acontecem Eles podem me levar A atingir quem eu amo Até a morte Olha só O processo de ignorar A voz de amor de Deus Me chamando para o caminho Da restauração Para o caminho do bem O processo de recusar Ouvir a voz de Deus E o seu aviso De alerta contra o mal Que quer nos dominar Tem poder De aos poucos Transformar Os meus valores Eu costumo dizer Que o mal Ele entra pela porta Quando você se recusa A ouvir a voz de Deus Ele entra pela porta E ele começa a levar Da minha casa O que realmente vale a pena E quando eu falar A casa aqui Isso coloca a sua vida O que eu creio É que o mal Entra pela porta E ele começa a levar Da sua vida Da minha vida O que realmente vale a pena O que eu não posso perder Ele assalta Porque a Bíblia diz Que o ladrão Ele veio para quem? Matar, roubar e Destruir O ladrão não vai entrar Na tua casa O mal não vai entrar Na tua casa Para sentar Do lado de você Para assistir televisão Não, amado Ele vai entrar Para arrebentar E mais do que isso Ele não só começa A levar de você O que você não pode Deixar que ele leve Mas o mal Começa a trazer Para dentro da tua casa Para dentro da tua vida Maldades Que você jamais Imaginou cometer Porque eu creio Que o mal Que está atrás da porta Não tem compaixão De você Ele não tem Qualquer pudor Ele entra Com o propósito De mudar o seu caráter E de levar de você As piores E levar você As piores atitudes E escolhas Ele me transforma Por dentro Ele arranca o que é bom E estabelece o mal A ponto até mesmo De ignorando a voz de Deus Como Caim Ferir pessoas Machucá-las E até mesmo O que? O que foi quem fez? Matar Aí você diz assim Não matar não Deixa eu te falar E aí a gente não entende Por que que muitas vezes A gente estende a mão Como igreja Para pessoas Que a sociedade está dizendo Deixa morrer lá Deixa morrer lá Como aquela Mulher lá do interior Que foi amante De um médico E que no final Matou o filho do médico Toda aquela história Veio parar no presídio aqui Nossa igreja foi lá E essa mulher Ninguém queria ver Por que que nós somos? Porque alguém do interior Que conhecia essa igreja Disse eu sei uma igreja Que pode ir lá amá-la E nós fomos amá-la Ainda que eu vi gente Dessa igreja dizendo Foi lá Uma mulher que fez Uma catástrofe dessa Uma loucura dessa Deixa eu te dizer Só uma coisa que eu creio Que nós cremos Como pastores aqui O que ela fez Eu e você Só não fizemos até hoje Por causa da graça E misericórdia de Deus Porque o poder Para fazer Qualquer tipo de maldade Nessa vida Está aqui Nessa carne aqui Eu só não fiz Porque Deus Tem me livrado Até hoje Então vamos descer Da nossa arrogância espiritual E entender Que ela está lá Porque ela não conheceu A graça O poder De um Deus Que nos impede De fazer uma miséria Como essa É por isso Que nós vamos lá É por isso E se você quer saber Essa moça Que eu estou falando aqui Já chorou Aos pés das pessoas Dessa igreja Estão ministrando Arrependida Pela miséria Ele diz Alguma coisa Que eu não sei O que foi Claro que a gente sabe Claro que a gente sabe Uma pessoa Uma pessoa que comete Algo como essa Ela está tomada Pela ação maligna Querida Quem veio para matar Roubar e destruir Foi ele E não é que se esconde Atrás disso Não, não É porque essa é a realidade E aí olha o texto O texto diz Que Deus Avisa Caim Cara Sai dessa O mal está aí O que ele faz? O texto diz assim Que Caim Então porém Disse ao seu irmão Abel Vamos para o campo Ou seja Ele absolutamente Ignora a voz de Deus E ele chama o irmão Para ir para o campo Quando estavam lá Caim ataca o seu irmão Abel E o mata E aqui encontramos Uma cena de fresa total Alguém Que antes estava No culto Da igreja Batista De Monte Serrá À noite Saiu Logo depois Que ofereceu a oferta Matou o seu irmão Porque foi exatamente Isso que aconteceu aqui Ele estava cultuando A Deus gente Ele estava oferecendo A oferta dele a Deus Mas como Deus Recusa aquela oferta Como se você chegasse Hoje aqui Você tentasse oferecer A Deus o seu culto E você não sentisse Deus respondendo a você E você saísse daqui Lá fora decidisse Matar o seu irmão Foi isso que aconteceu Naquele dia Loucura né É só para mostrar Que o mal Ele pode pegar Até eu e você Que estamos aqui Hoje à noite E aí Não é brincadeira Agora Isso aqui não aconteceu Na vida de Caim Assim ó Ó Não, não, não Deixa eu te falar Teve um processo Eu quero te mostrar O processo Primeiro O processo claro Da história Da queda de Caim Ele cometeu um erro Certo? Alguém viu o erro A lei de Deus? Não né? Mas Deus viu o erro E Deus reprova A sua atitude O seu coração O processo é esse Aí vem um chamado De Deus para arrependimento Uma oportunidade Dada por Deus Para confissão Mas do lado de Caim Tem uma recusa E ele volta-se Contra Deus E ele não se arrepende E não confessa Então vem uma rejeição Ao aviso de Deus Sobre o mal E então ele abre A porta do mal O mal entra E causa dano Na sua alma E aí ele segue Obstinadamente Na direção oposta De Deus É um processo Então deixa eu te fazer Uma pergunta Onde é que você está Nesse processo? Porque talvez Alguns de nós Estamos na mesma crise De não aceitar o nome de Deus Estamos seguindo o mesmo caminho Estamos seguindo os passos De Caim O mal já tem levado você A ferir a si mesmo A ferir pessoas Que você ama A dureza do coração Amado Tomado pelo mal Nos leva a atitudes Improváveis Que em sã consciência Jamais faríamos Jamais inclusive Nos sujeitaríamos E aqui acontece O primeiro homicídio Da humanidade Os passos de Caim Na direção oposta A Deus O leva ao assassinato Do seu próprio irmão Abel O que Deus está falando Com você Que lição mais Nós podemos tirar aqui É que assuntos Mal resolvidos Com os não de Deus Podem me levar A um estado De rebeldia De alma E de ironia Você está notando O processo de Caim Gente Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Vocês estão notando O processo de Caim aqui? É quase que uma descida Em queda livre Quando Deus vai então Até Caim Para perguntar Sobre o seu irmão A resposta de Caim Revela o interior dele Olha só Deus chega para Caim E fala Caim onde está o seu irmão? E a resposta dele Eu não sei Eu consigo ver Revolta Nessa resposta aqui Você consegue ver? A igreja A bíblia Não dá tonalidade Mas o contexto dá E se você olhar o contexto Você percebe Revolta No coração dele aqui Agora Tem mais do que revolta Ele Ele responde De uma maneira Que para mim Tem ironia também Porque olha só A resposta Diz assim Eu não sei Sou eu Responsável por ele? O que eu tenho a ver Com esse cara? Há uma espécie De ironia aqui Mas há mais do que isso A insensibilidade A indiferença A voz de Deus Ao invés de ele pedir perdão E sentir o mal que ele fez A gente enxerga Em Caim A total insensibilidade E indiferença E essa prevalece Mesmo diante Do aviso anterior de Deus Respondeu ele Não sei Sou eu Responsável por meu irmão Revolta Indiferença E insensibilidade Agora presta atenção aqui O que nós precisamos entender É que a nossa revolta Indiferença E insensibilidade A Deus Nunca para em Deus Só Nunca fica nessa relação apenas Elas irão além de Deus Nós nos tornaremos Com os outros O que somos com Deus A insensibilidade A frieza dele Para com Deus Fez com que ele fosse frio E insensível Para com quem? Com seu irmão Abel Se somos rebeldes Querido A maior autoridade Que é Deus Nós seremos As pessoas Nós seremos aos pais Nós seremos mulheres Aos maridos Se nós somos indiferentes Aquele que é Deus E a sua direção Para nossas vidas Nós seremos A qualquer orientação Que nos derem Se somos insensíveis E irônicos Para com aquele Que nos ama De forma inigualável Nós seremos certamente Com os outros O pecado Vai nos tornando Céticos Cínicos Frios Insensíveis Irônicos Não só com Deus Com as pessoas também E ele vai corroendo O que há de mais firme No nosso coração A minha pergunta Para você Que está no caminho De Caim Você consegue perceber Essas enfermidades Se instalando Na sua vida E nos seus relacionamentos Não só Para com Deus Mas hoje Você já está percebendo Que ele atinge A sua alma E as pessoas Que você ama Eu creio que Deus Quer mudar O seu destino Hoje à noite Aqui O que mais? Assuntos mal resolvidos Com Deus Com os não de Deus Podem trazer danos terríveis Para a minha própria vida Eu quero que você preste bem atenção No que eu vou Repartir com você Aqui agora Olha só Quando a gente não entende Que Deus Está se colocando Dizendo não Para mim E a gente resiste A essa voz E continua prevalecendo Em seguir na direção Contrária Ao não de Deus Danos terríveis Virão sobre a nossa vida E eu tenho visto Muita gente Que se diz Cristão Que se diz Evangelico Que a propósito Cada vez mais Está complicado De achar gente Que é mesmo Discípulo de Jesus Porque para mim Discípulo de Jesus Não é gente perfeita Não Longe disso Do contrário É gente imperfeita Nós vamos colocar A faixa de novo Aqui Esse ano Proibida Entrada De pessoas perfeitas Nessa igreja Mas deixa eu dizer Para você Uma coisa A despeito Da imperfeição Que ela Vai continuar Até o último dia Da minha Da sua vida O que define A vida de um discípulo Tem uma palavra A obediência A qualquer custo A vontade de Deus Você deixou De ser senhor Para ser o que Servo Deixou De mandar em si mesmo Para alguém Mandar em você Mas deixa eu te falar É alguém que te ama E sabe o que é melhor Para você Você não precisa ter medo Disso Precisa Mas muitos de nós Que já frequentamos Igreja há anos Estamos com a vida Arrebentada Porque nós temos Decidido E em frente Mesmo diante Do não de Deus Agora eu quero Te chamar Para observar O que acontece Com Caim Porque aqui Deus se posiciona Seriamente Com o coração De Caim E para mim Querido Se você observar O texto Você percebe Que até aqui Deus permanece Buscando um diálogo De amor Para com a restauração De Caim Você vê isso No texto Você consegue enxergar No texto Paciência de Deus Com Caim Sim ou não Gente É claro que tem Você consegue enxergar No texto Porta aberta De Deus Para diálogo Com Caim Sim ou não Você consegue enxergar No texto Orientação de Deus De amor Para Caim Não se machucar Sim ou não Gente Você consegue perceber Que ele avisa Sobre o mal Que está a porta Para destruí-lo Deus está agindo O tempo todo Em amor com Caim Mas o que Caim faz Ele ignora Absolutamente tudo isso Então vem uma palavra Dura de Deus Olha contexto Para mim Contexto Caim Você escolheu Abrir as portas Do mal Para conquistá-lo Dominá-lo Mesmo depois de tudo Que eu lhe falei Então diz o Senhor Assim O que você fez Caim O que você fez Ou para você Hoje O que você está Fazendo Querido Querida O que você está Fazendo E aí Deus Vem com uma palavra E diz Escute Da terra O sangue Do seu irmão Está aclamando Eu sei Você derramou sangue Você matou Seu irmão E o sangue Está gritando E Deus vai falar Agora amaldiçoado É você Pela terra Que abriu a boca Para receber da sua mão O sangue Do seu irmão Quando você cultivar A terra Esta não dará A você mais Da sua força Você será Um fugitivo Errante pelo mundo Agora você lembra Qual era a profissão dele Ele era o que gente Agricultor E Deus está dizendo Eu acho que é uma das Das maldições Mais terríveis do mundo É quando Deus Chega e diz assim Cara eu te dei Uma vocação Eu te dei um chamado Eu te dei competência Eu te capacitei Para você ser um agricultor E agora você vai plantar 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 E na terra Que você plantar Ela não vai produzir Mais nada Ou seja Você está acabado Eu acho que uma das coisas Mais terríveis É quando Deus Põe a mão em alguém Que o que ama fazer Aquilo E o que sabe fazer O que é receber Deus fazer É aquilo E diz Agora cara A tua maldição É que você não vai mais Fazer nada com isso É como se eu Como pastor E falando da minha vida Que amo o que Deus Me chamou para fazer Que sei o que Deus Me vocacionou para fazer Eu decidi Segui o meu caminho errado Obstinado Contra Deus E Deus disse Astécio Chega Chega Agora acabou O que você ama fazer O que eu te dei para fazer Você não faz mais Nem o fruto mais Do teu ministério Vai fluir Pode imaginar Que miséria É esse estado de vida Pensa em você agora Deus está dizendo isso Para Caim E aí Deus está dizendo E você vai ser errante Por esse mundo aí Acabou Sabe o que o texto diz Eu quero pegar uma palavra Agora Amaldiçoado É Você Presta atenção aqui Caim Está sendo Amaldiçoado Por Deus É forte essa frase Não é? Honestamente Quando eu estava Meditando nisso Algo tomou Meu coração E eu anotei isso Literalmente Eu quero ler para você Pior do que ser Amaldiçoado Pelo diabo É ser Amaldiçoado Por Deus Você concorda Com isso ou não? Deixa eu te explicar Por que que eu creio nisso Porque o diabo Não tem poder Para outra coisa Se não para amaldiçoar Certo? Mas Deus não Seu poder é tanto Para abençoar Como para amaldiçoar Mas quando Deus O amaldiçoa Você está recebendo A maldição De quem Tem o desejo Na verdade De lhe abençoar E não de lhe amaldiçoar E vem a pergunta E se você é amaldiçoado Então por Deus Eu pergunto Para onde você vai correr Para receber benção agora? Se só ele tem poder Para abençoar Consegue entender A gravidade Do que está acontecendo aqui? Não é brincadeira Por isso é terrível Querido Tomar o destino Contrário A voz de Deus Talvez E eu digo isso Com muito temor Presta atenção Talvez Quando a Bíblia diz Que o único pecado Que não tem Que não tem perdão Seja Blasfêmia ao Espírito Santo E na minha Humilde interpretação Talvez a gente esteja Diante exatamente Dessa realidade Que é quando Nós Resistimos A voz do Espírito Santo E recusamos A sua direção Sexto lugar Assuntos mal Resolvidos Com os lãos de Deus Podem me tornar Eternamente fugitivo Pelo mundo Ele diz Quando você cultivar a terra Essa não dará a você Mais da sua força Você será um fugitivo Errante pelo mundo E aí olha Caim Como ele responde Meu castigo é maior Do que eu posso suportar Hoje você me expulsa Dessa terra E terei que me esconder Da tua face Serei um fugitivo Errante Pelo mundo E qualquer que me encontrar Me matará Assim é alguém Que briga com Deus Amado Ele não se sente Mais seguro Em nenhum lugar Onde está Ele está com medo Se torna um fugitivo Cada vez mais Errante Nas suas escolhas E destinos Quando nos cegamos Na dureza Do nosso coração Nem mesmo A maldição Recebida de Deus É capaz de tirar Os nossos olhos De nós Da nossa Autopiedade Da nossa Autocomiseração Nós ficamos loucos Do nosso eu doente Olha que curioso Foi o que aconteceu Com Caim Deus fala pra ele Deus vem com uma palavra dura E ele vira pra Deus E diz Mas Deus Isso é muito pesado Pra mim Pra suportar Hoje tu me expulsas Dessa terra Olha só Nosso egoísmo Só nos leva mais Pra longe de Deus E pra mais perto Da nossa miséria interior Que nada pode fazer Por nós Ao invés de Caim Chegar agora Diante de Deus Cair de joelho E dizer Senhor Tem misericórdia Tem misericórdia de mim Eu me arrependo Mundo meu destino Ele chega e diz Cara isso é muito pesado Pra mim Tu estás Aí ele culpa Deus Hoje tu me expulsas Olha como é que pode A culpa A vergonha A autopiedade O orgulho Sempre nos impede De ir ao perdão Sempre nos impede De nos arrependermos Um coração rebelde Ou autopiedoso Porque aqui tem Autopiedade Também Deus Só vai me jogar Aí nesse mundão Errante Vão me matar Tem autopiedade Tem autocomiseração Um coração rebelde Ou autopiedoso Não cresce Com a disciplina De Deus Ele ou foge Ou ele vitimiza-se É interessante Por fim Ele vai se esconder Na insegurança Na ira Na culpa Na vergonha Ou ele foge Da igreja Ou ele se esconde Na igreja Ou ele foge De um trabalho Ele se enfia Mais no trabalho Ou ele foge De um casamento Ou ele destrói De vez O casamento Ficando lá dentro Ou ele foge Da responsabilidade Ou ele busca Todas Ou ele foge Da liderança Ou ele assume Toda a liderança Ou ele foge Do país Ou ele se esconde No país Ou ele foge De Deus Ou ele acusa Deus Mas ele não volta Para o equilíbrio Sabe por quê? Porque na verdade Fugindo Ou vitimando-se Tudo que a pessoa Está buscando encontrar É algo que ele perdeu Lá atrás Sabe o que é? A presença E a comunhão Com Deus Era o que Caim Estava perdendo E aí infelizmente A nossa cegueira Nos impede de perceber Que a culpa é nossa E não de Deus E aí culpamos Deus Pelo mal que recebemos Quando estamos apenas Colhendo o que plantamos Pelas nossas escolhas erradas Por último O que o processo De Caim Me ensina É que assuntos Mal resolvidos Com os não de Deus Podem me levar A terminar A vida Como eu escolhi Começar Completamente Afastado dele Olha para o texto Versículo 15 e 16 Diz Mas o Senhor respondeu Não será assim Se alguém matar Caim Sofrerá sete vezes A vingança E o Senhor Colocou em Caim Um sinal Para que ninguém Que viesse a encontrá-lo Matasse Então Caim Afastou-se Da presença do Senhor E foi viver Na terra de Nódia Leste do Éden Deus recusou A Caim As suas ofertas Porque seu coração Estava diante Tanto de Deus Havia anseio Por lucro Interessante né Judas 11 E quando a gente diz Judas 11 É porque só tem um capítulo Judas 1 Versículo 11 Vai falar Sobre o coração De Caim Que era o mesmo De Balaão Que anseou o lucro Interessante né E aí você pode Ter a interpretação Que quiser Os estudiosos Vão dizer Que ele entregou Frutos E não entregou Das primícias Dos animais Porque das primícias Dos animais Ele perderia Crias Então faz sentido Com lucro Com ambição Com ganância Mas na verdade Isso pouco importa Aqui Por que Deus Recusou A Caim Isso é tão sério Você entender Que pouco importa Sabe por quê? Porque senão Nós vamos entrar Na mesma crise De Caim Quando Deus Disse não Eu quero entender Por que Deus Está dizendo não Eu quero dizer Por que Deus Não aceitou A minha oferta Eu quero entender Não meu amado Não é isso Que está em questão A questão É que Deus Disse não E como ele disse Para mim Para você Disse para Caim E obstinadamente Nós não aceitamos O não de Deus Por falta de fé Mais do que isso Hebreus 11,4 Disse lá Faz elogio A fé de Abel E não a Caim Ou seja A maneira como O coração de Caim Estava Quando recebeu O não de Deus Foi como ele Terminou a sua vida O texto que lemos Diz Que ele afastou-se De Deus E foi para a terra Agora preste atenção Aqui Que há um parênteses Muito importante O texto diz Que o Senhor Respondeu Para o medo De Caim Morrer Que ele Colocaria um sinal Em Caim Para que ninguém Viesse a encontrá-lo E matasse Você observou isso No texto? Então nós vamos Encontrar algo Muito profundo Aqui Sabe o que é? É que Deus Ainda age Para com Caim Segundo a sua Misericórdia Deixa eu explicar Para você Se ele matou Um homem O que ele merecia Era o que? A morte Sim ou não? E ele sabia Tanto disso Que ele com medo Disse Deus Se eu sair por aí Errante Vão me matar Senhor E aí Deus Não, não vão não Porque eu vou colocar Um sinal em você Para que Ninguém o encontre E o mate Agora deixa eu te falar Deus ainda derrama Sobre Caim Misericórdia Agora você sabe O que é misericórdia? Você precisa entender O que é misericórdia Misericórdia é o ato De Deus colocar a mão Sobre a minha cabeça E impedir que o mal Que eu mereça Caia sobre mim Põe a mão Sobre a sua cabeça E coloca a mão Sobre a sua cabeça Misericórdia Diz comigo Misericórdia É o ato De Deus colocar A mão Sobre a minha cabeça E impedir Que o mal Que eu mereça Caia sobre mim Você consegue ver isso No texto? Qual era o mal Que caia e merecia? A morte E Deus diz Não, eu vou ter misericórdia Agora Vem a coisa mais importante Aqui pra mim Você pode se contentar Querido Ouça aqui O que eu quero dizer Você pode se contentar Em viver Apenas Sustentado Pela misericórdia De Deus Mas eu não quero Essa vida Eu não quero Sabe o que o texto Está mostrando? Que Caim Ele viveu Debaixo Da misericórdia De Deus Mas não mais Na presença De Deus E aqui tem algo Muito profundo Eu quero te dizer Que a vida Que Deus tem Pra você Não é a vida Apenas de Viver debaixo Da misericórdia Mas é viver Debaixo Da graça abundante Da vida Que Deus tem Pra você E isso Você só encontra Na presença De Deus Eu não quero Só misericórdia Não me basta Porque eu sei O que eu mereço Pelas minhas ações Eu sei Mas eu não quero Viver debaixo Da misericórdia Eu quero a presença Dele Eu quero a graça Eu quero a comunhão Eu quero o Senhor Na minha vida Querido Deixa eu te dizer Hoje você precisa Voltar Pra desfrutar Da presença Do pai Do amor do pai Pra mim Caim Sabe o que ele foi? O filho pródigo Que nunca voltou Ele decidiu Seguir o seu caminho Dia de voltar Amados Eu quero terminar Lendo com você O texto de Hebreus Hebreus capítulo 12 Que fala sobre disciplina Diz assim Olha lá Na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram Até o ponto De derramar o próprio sangue Ele está falando aqui De quem? Jesus Você lembra Jesus No Getsemane Que ele lutando Contra aquele momento A Bíblia diz Que ele suou Gotas de sangue Então você pode Inclusive aqui Colocar assim Na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram Até o ponto Que Jesus resistiu É isso que ele está dizendo aqui Vocês se esqueceram Da palavra de ânimo Que ele dirige a vocês Como a filhos E aí vem o que ele diz Meu filho Não despreze A disciplina do Senhor E nem se magoe Com a sua repreensão Vamos colocar aqui O não Meu filho Não despreze A disciplina do Senhor Que vem pelo não Muitas vezes Nem se magoe Com a repreensão dele Dizendo Não faça isso Não quero isso Pois o Senhor disciplina A quem ele o que? E castiga todo aquele A quem aceita como filho Quantos aqui Podem agradecer Deus obrigado Porque eu sou filho E o Senhor me disciplina Você pode Como uma pessoa madura Dizer isso Deus obrigado pelo teu não Agora eu estou entendendo Deus que o teu não É porque eu sou filho Agora eu estou entendendo Que a tua disciplina É porque tu me amas Consegue entender O que Deus está falando Com você E ele continua dizendo Suporta meu amado Esse momento difícil Recebendo isso Como disciplina Porque Deus está tratando Você como filho Ora Qual é o filho Que não é disciplinado Por seu pai Se vocês não são disciplinados E a disciplina É para todos os filhos Aí vem uma reflexão Então vocês já não são filhos Vocês são bastados Vocês são filhos Ilegítimos Além disso Tínhamos pais humanos Que nos disciplinavam A nós E nós o respeitávamos Quanto mais devemos Submetermos-nos Ao pai dos espíritos Para assim vivermos Hein Eu lembro da minha Última correção Com o Vara Eu lembro Era um sábado de manhã Eu tinha 15 anos E eu era quem lavava o carro Em casa lá E naquele dia Meu pai Filhão Vai lá Já botei o carro na posição lá Vai lá E eu dei um migué Como diz no futebol Deu mal o migué Pai eu estou com dor de cabeça Pai Pai estou com dor de cabeça Terrível Você está com dor de cabeça Tranquilo então Fica tranquilo Só que pai conhece filho Não conhece Aí meu pai Deu o migué em mim E caiu na minha Pensei que ele tivesse caído Chegou na hora do almoço Ele virou para o meu mano Mais velho Um ano e oito meses Falei Júnior Prepara as chuteiras aí Que duas horas A gente sai para o futebol Toda sábado da tarde Tinha um futebol da igreja E aí eu olhei Papai eu estou bem já Estou legal Aí eu falei Não filho Você vai ficar Você precisa se recuperar Ele bem na boa Ô pai Aí eu comecei Aí eu comecei Incomodá-lo no almoço Que eu tinha que ir Que eu tinha que ir Ele não falou nada Quando chegou a hora De sair para o futebol Eu peguei a minha chuteirinha Apareci com a chuteira E ele falou Para onde você vai? Ele falou Pai estou bem Falei para você que estou bem Ele falou Tá bom Aí ele falou Júnior espera um pouquinho Nós morávamos nesse tempo Em Carolina Ou melhor Em Tocantins Uma cidade do Goiás Que hoje é Tocantins Naquele tempo nem era Tocantins Uma cidade de 25 mil habitantes E a casa nossa Era na beira do rio Tocantins Meu pai me chamou Saiu pela casa E foi descendo Para a beira do rio E eu estou Pai o que está acontecendo Quando chegou assim Lá perto Ele puxou uma vara E começou a limpar A vara na minha frente Ele disse para mim Homem Homem de Deus Não mente filho Eu hoje vou te ensinar Uma lição Para você entender Que o diabo É o pai da mentira E homem de caráter Não pode viver a vida Como você está querendo viver Sabe o que aconteceu Comigo naquela tarde Eu tive febre de verdade Porque ele me deu Realmente uma disciplina forte Eu nunca mais esqueci isso Até se você nunca mais mentir Claro que eu já menti Eu sou ser humano Mas esse pecado Ele está diante de mim O tempo inteiro Com a voz do meu pai junto Dizendo homem de caráter Não mente meu filho Homem de caráter Não mente Naquele dia Eu não entendi muito O amor do meu pai Não entendi muito Achei que ele foi tão Forte comigo Mas os anos foram se passando E eu fui entendendo O efeito De me tornar um homem De verdade Talvez por isso Eu esteja aqui Talvez por isso Eu esteja aqui Hoje a noite Porque nos momentos Mais cruciais Onde o diabo Quis derrubar Minha vida pela mentira Eu decidi falar a verdade A qualquer custo Eu não quero andar Na misericórdia de Deus Eu quero viver Na presença dele Misericórdia é pouco Para você O texto Como ele termina então Nenhuma disciplina Parece ser motivo De alegria no momento Mas sim de Quando Deus diz não Para você Parece bom Causa tristeza né Mas olha o que o texto diz Mais tarde porém Produz fruto de justiça E paz para aqueles Que por ela Foram exercitados Por essa disciplina Ele está dizendo Cara permanece Em fé Diante do não Da disciplina Porque Deus vai produzir Frutos de justiça e paz Faça um caminho Um caminho retos Para os seus pés Para que o manco Não se desvie Antes de tudo Seja curado Esforcem-se para viver Em paz Com todos E para serem curados Sem santidade Ninguém verá a Deus Cuidem Que ninguém se exclua Da graça de Deus Que nenhuma raiz De amargura brote E causa perturbação Contaminando muitos Que não haja nenhum Imoral ou profano Como Exaú Que por uma única Refeição Vendeu seus direitos De herança Como filho mais velho Como vocês sabem Posteriormente Quando quiser dar a bênção E aqui ele estava falando Do direito de primogenitura Que Exaú Vendeu para o seu irmão Jacó E depois ele quis recuperar E já não havia mais tempo Assim como Caim Porque matou Abel Não havia mais o que fazer E assim como muitos de nós Amado Talvez Estejamos aqui Já com pedaços De coisas Que não podiam ser perdidas Arrancadas de nós Que não podem mais ser devolvidas Mas amado Você precisa parar aqui Hoje Hoje E ele vai dizer o seguinte Embora buscasse a bênção Com lágrimas Eu quero te chamar hoje Para buscar As bênçãos de Deus Com lágrimas Hoje aqui Vocês não chegaram A um monte Que se podia tocar Ele está falando agora Do monte de Deus Moisés E vocês E que estavam em chamas Nem as trevas A escuridão Nem a tempestade Ao sol da trombeta E ao som de palavras Tais que os ouvintes rogaram Que nada mais Lhe fosse dito Pois não podiam suportar O que lhes estava sendo ordenado Até um animal Se tocar no monte Será Deve ser apedrejado O espetáculo Era tão terrível Que até Moisés disse Estou apavorado E trêmulo Mas Olha a promessa futura aqui Vocês chegaram Ao monte Sião A Jerusalém Celestial A cidade do Deus vivo Amado Isso é o que Deus tem Para você e para mim Ele diz Olha só Chegaram aos milhares De milhares de anjos Em alegre reunião A igreja dos primogênitos Cujos nomes Estão escritos nos céus Vocês chegaram a Deus Ele está falando aqui Para você e para mim Que decide sair Do caminho de Caim Ele está dizendo Vocês chegaram a Deus O juiz de todos os homens Aos espíritos dos justos Aperfeiçoados A Jesus Mediador de uma nova aliança Ao sangue aperdido Que fala melhor Do que o sangue de Abel Cuidado Não rejeitem Aquele que fala Quem é que fala? O Senhor E aí você pode Não rejeite aquele Que fala sim Aquele que fala não Se os que se recusaram A ouvir aquele Que os advertia Na terra não escaparam Quanto mais nós Se nos desviarmos Daquele que nos Adverte do céu Com os seus nãos Aquele cuja voz Outrora abalou a terra Agora ele promete Olha só Ainda uma vez Abalarei Não apenas a terra Mas também o céu As palavras As palavras ainda Uma vez indicam A remoção Do que pode ser Abalado Isso é Coisas criadas De forma que permaneçam O que não pode ser Abalado Ele termina assim Portanto já que estamos Recebendo o reino Inabalável Sejamos agradecidos Será que você hoje Pode agradecer a Deus Pelos nãos na sua vida? Você pode? Obrigado Senhor Você pode dizer isso Senhor? Obrigado Amado Quais são os assuntos Inacabados Da sua jornada Com os nãos de Deus? Hoje você precisa Dizer Senhor Sabe aqueles assuntos Lá de trás Que eu fiquei indignado Furioso Que o Senhor vê Que ainda o meu coração Está alimentando Você precisa hoje Dizer Senhor Obrigado Porque eu estou entendendo Que o Senhor disse isso Porque eu sou filho Porque o Senhor me ama Ele termina dizendo Sejam agradecidos E adoremos A um Deus De modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus É Deus Cujo fogo é consumidor O que Deus falou com você hoje? O que você vai fazer a respeito O convite para você hoje É que você volte para Deus hoje Do caminho de Caim Que você tomou E se arrependa Minha oração para você hoje É que você volte aos braços dele E confie no amor dele Quando ele diz não Que você não se exclua da graça Porque o texto que nós lemos aqui Diz isso Cuide que ninguém se exclua da graça Eu te pergunto Foi Deus Quem excluiu Caim Ou foi Caim Quem se excluiu da graça A reocusar a ouvir a voz de Deus Meu querido Não Não recuse a graça Não se exclua dela Não culpe Deus Pelo que você está passando Não Como Caim fez Ao contrário Assuma a responsabilidade Das escolhas erradas Faça as pazes com Deus hoje Pelo arrependimento Pela confissão E mais do que isso, querido Aceite a disciplina dele Como filho e como filha Não é fácil, né? Não é fácil Mais do que isso Pare de se comparar com Abel Pare de olhar para o lado Para a oferta do seu irmão Você não é coitadinho Nem coitadinha Ele só aponta o caminho Para Caim Para mim Para você Ouventura Se você fizer o bem Não será aceito Não será aceito Eu quero orar E durante essa música, querido Eu quero permitir Que você Possa responder Para Deus Sobre o que ele falou Honestamente, amados Nós precisamos hoje Resolver os assuntos Que estão pendentes Com Deus A maioria de nós Tem assuntos Mal acabados Com pessoas Certo Mas o que nós Estamos falando hoje É de situações Em que nós temos Assuntos Para Para concluir Para fechar Com Deus Eu quero te chamar hoje Eu quero te chamar hoje De volta Para o caminho Da restauração Você amado Você amada Se Deus falou com você Hoje Essa música Ela é uma Uma palavra de Deus Para você Para você Que entendeu Essa palavra Que está vivendo Na sua ironia Na sua rebeldia Que está vivendo Que está vivendo Na obstinação Do coração Você sabe Eu não entendo muito bem Isso não Mas faz Na minha vida A tua vontade Aleluia Para mim Encontre de volta O caminho Para a vida E a proximidade Para uma comunhão Permanente Com Deus Eu não quero Viver errante Pela terra Debaixo da misericórdia Eu quero andar Seguro nessa terra Cheio da presença De Deus Se o Espírito Santo Falou com você Mas tem uma voz Que vai se levantar Aí dizendo De tantos obstáculos Tantos obstáculos Para que você obedeça Eu quero te encorajar A crer que é Deus Quem vai te fazer Vencer esses obstáculos Tem um preço Obedecer a Deus Tem um preço Eu me lembro De uma Dos momentos mais difíceis Da minha vida Para obedecer E o meu pai Me disse uma coisa Meu pai me fez uma pergunta Filho O que Deus está te dizendo E eu disse Meu Deus está dizendo isso pai Só que Olha isso pai Olha isso E eu comecei A dar todas as Dificuldades Que existiam Para eu Seguir na direção Do que Deus estava dizendo Meu pai me ensinou Um princípio Que se você puder Guarde para a sua vida Tem mais de 20 anos Que meu pai disse isso Para mim E ele disse Filho Mas Deus Está dizendo isso E eu disse É isso E aí meu pai disse Simplesmente assim Então faz Porque o resto Tudo isso Tudo isso que você está Preocupado Passa a ser problema dele Será que serve Para você entender Que tudo que o diabo Está agora dizendo Na tua cabeça Dizendo Cara se você Decidir por isso Você está todo Enrolado Nisso 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 Não vai ser Simples Eu quero te dizer Que Deus torna as coisas Simples Você só precisa Obedecer Então ouça a voz Do Espírito E não E não se recuse Sai do seu lugar E vem aqui Que hoje Para mim É dia de libertação Da sua vida De Deus Quebrar cadeias Deus Quebrar Parar destinos Que o diabo Está te levando Para te dar A vida Que ele tem Que Deus Maravilhoso É esse Se o mundo Derrubou você E não importa Qual seja A profundidade Da sua queda A mão do Senhor Vai alcançar você lá A Bíblia diz Que ainda que você Vá no mais profundo Do abismo Ele é capaz De visitar você lá E tomar você de lá Talvez alguns de vocês Aqui já desistiram Da jornada Ele não desistiu De você não Quero te convidar A confessar a Deus Confessar Porque é pela confissão É pelo arrependimento E pela confissão Que nós encontramos De volta O caminho Da restauração Diz pra ele Qual foi a direção Que você tomou Quais foram as decisões Quais foram as escolhas Se arrependa O Deus de graça Tá aqui Você é raridade Meu amado Você é precioso Pra ele e pra ela E ainda que o diabo Diz que não tem mais jeito Que você está Um resto Hoje aqui Em nome de Jesus Querido Eu quero te dizer Que tudo aquilo Que o diabo arrancou Da tua vida Tudo aquilo que ele tomou Deus pode devolver Eu não estou falando De dinheiro não Estou falando de caráter Estou falando de coisas Que estão sendo deformadas Na tua alma Deus vai devolver Dignidade a você Ele vai te devolver Um caráter De integridade De uma mulher Cheia do espírito De um homem Cheio do espírito As coisas desse mundo Vão passar Meu amado João disse Que aquele Que faz a vontade de Deus É que permanece Pra sempre As coisas que foram Arrancadas Mas hoje também É hora De repreender E expulsar Tudo que o diabo Trouxe de maldade Pra dentro da tua vida Tudo que ele colocou lá E que foi deformando Hoje nós vamos dizer Você não tem espaço aqui E a nossa oração hoje É que a glória de Jesus Encha você É que a glória Da presença de Jesus Viver não debaixo Da misericórdia De Deus Apenas Porque nós vivemos Debaixo da misericórdia A Bíblia diz que São as misericórdias Do Senhor Que são a razão De nós não sermos Consumidos Elas não tem fim Mas Deus tem muito mais Do que isso pra você É a presença Dele completa Então igreja Estende a mão Na direção Dessas pessoas aqui Nós queremos Abençoar você Hoje aqui No nome de Jesus Pai Nossas mãos Elas representam O anseio O desejo Mas a convicção também De uma igreja Que reconhece Que é o Senhor Quem nos tira Do mais profundo abismo E nos coloca de volta Senhor Com os nossos pés firmes Sobre a rocha Pai Nós agora Estendemos nossas mãos Na direção dessas pessoas Pedindo que a obra De cura De libertação De salvação Através do arrependimento E fé em Jesus Através da confissão Dos nossos pecados Ó Deus Possa ser manifesta Nessa noite Aqui nesse lugar Sobre cada um Desses amados E amadas Pai Pai Obrigado Porque o teu amor Transborda O teu amor Superabunda Senhor Através da tua graça Onde tem muito pecado Obrigado Senhor Porque os pecados Ó Deus Eles nos mantêm Separados de ti Até o momento Que nós nos arrependemos Pai E nós estamos aqui Prostrados Na tua presença Reconhecendo Ao Senhor Nossos pecados Nossa independência Senhor Nossas escolhas Erradas Tomamos o destino De Caim Senhor Não soubemos lidar Com os teus Nãos E obstinadamente Senhor No cinismo Na ironia Na indiferença Senhor A ti E aos outros Temos ferido a nós E a pessoas Nós nos arrependemos Senhor E nós pedimos agora Senhor Que toda obra Do inimigo Senhor Em colocar Maldades Na vida Dessas pessoas Que Em sã consciência E debaixo da tua graça Elas jamais fariam Eu peço Que o Senhor arranque Da vida deles Hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Restitua Senhor Valores Restitua Dignidade Pai Oh Espírito de Deus O caráter De um homem De uma mulher De um jovem De uma jovem De crianças De adultos Aqui Oh Deus O caráter de Cristo Seja restituído Nessas vidas Espírito Santo E que toda obra Maligna E que toda maldade Senhor Que tem prevalecido Até aqui Caia por terra Hoje Na autoridade Do nome de Jesus Sobre essas vidas E nós pedimos isso Crendo no poder De Jesus Senhor Aquele que vive Reina pra sempre Aquele que morreu E ressuscitou Aquele que é o Deus Do impossível É a ti Jesus Que oramos Para o louvor Da tua glória Para o louvor Da tua glória Senhor Eu queria que a igreja Continuasse com os olhos Fechados Em oração Eu quero saber Há pessoas Nesse auditório Que querem hoje Entregar a sua vida A Cristo e Jesus Eu quero hoje Receber a Jesus Como Senhor e Salvador A Bíblia diz Que tudo o que você precisa É se arrepender Dos seus pecados E reconhecer Que o sacrifício De Jesus É suficiente Para perdoar Os seus pecados E lidar Querido A vida de Deus Agora mesmo Se você quer entregar A sua vida a Jesus Faz um sinal Com a sua mão Bem alto Eu quero ver Bem alto Onde você estiver Aqui Ali Aqui Há mais pessoas Nesse auditório Amém Lá atrás Amém Glória a Deus Glória a Deus Igreja Vamos orar Por essas pessoas Agora Pai Nós queremos agora Abençoar essas vidas Senhor Que estão hoje Entregando-se ao Senhor Que estão hoje Dizendo Eu quero Entregar a minha vida A Jesus Como meu Senhor E Salvador Reconhecendo que sou Pecador Que sou pecadora Mas que o sacrifício De Jesus Na cruz Abre as portas Pelo perdão Para que eu possa Me tornar Filho de Deus Por adoção Por meio De Cristo Jesus Pai Eu rogo agora Que o Senhor Venha com teu Espírito Agora sobre essas vidas E pela fé O Senhor marque Que o Senhor cele Essas vidas Para que elas possam Viver a vida abundante Que o Senhor tem Para elas Nós oramos por elas E nós abençoamos No nome de Jesus Amém Amém E amém Amém igreja Amém Amém Amém